Olá, meu nome é Sara Silva, sou nutricionista com especialização em nutrição e saúde coletiva, mestre doutora em nutrição humana e atualmente estou na coordenação geral de alimentação e nutrição do Departamento de Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária e Saúde do Ministério da Saúde. Vou estar aqui com vocês falando um pouco sobre essa grande agenda que é também uma diretriz da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a Vigilância Alimentar e Nutricional. Bom, então com esse destaque sobre a Vigilância Alimentar e Nutricional, que popularmente a gente chama de EVA, e dentro dessa grande agenda da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a gente tem como uma premissa, um grande instrumento de gestão das ações de vigilância alimentar e nutricional, é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o SISVAM. Mas antes mesmo de falar, né, sobre a VAM e o SISVAM, a gente tem que relembrar, né, é bom a gente sempre estar se situando sobre o cenário alimentar e nutricional brasileiro. A gente tem aí prevalência de obesidade que atinge todas as faixas etárias, né, mais de 60%, 60,3% da população adulta brasileira que já se encontra, né, no estado de excesso de peso e 25,9% com obesidade. E a gente vê aí, vem acompanhando ao longo dos anos, que tanto o excesso de peso quanto a obesidade já vem atingindo as faixas etárias mais precocemente, né, crianças menores de 5 anos, crianças de 5 a 10 anos e os adolescentes. De modo geral, a gente tem esse dado, né, a gente gosta de sempre relembrar esse dado sobre o custo da obesidade para o SUS, que em 2018 foi de 669 milhões. Mas a gente tem que pensar também que tem um custo da obesidade para a própria pessoa, né, que apresenta esse aumento do excesso de peso, aumento do ganho de peso corporal e também para as famílias, né, com os custos relacionados a outros agravos à saúde, né, por vezes a obesidade, ela carrega consigo aí uma predisposição para diabetes, uma predisposição para o aumento da pressão arterial, né, e aí no tocante ao consumo de alimentos, a gente tem alguns indicadores, alguns marcadores de consumo alimentar, que estabelecem para a gente, que vão mostrando para a gente qual essas características da alimentação da população brasileira, né, a gente tem de modo geral a pesquisa de orçamentos familiares que ela vai apresentar para a gente, que a população brasileira consome menos frutas e hortaliças e cada vez mais está aumentando aí o consumo dos alimentos ultraprocessados. E nos próprios inquéritos como o Vigitel, a Pesquisa Nacional de Saúde ou o Érica, a gente vem monitorando o consumo, por exemplo, de refrigerantes ou de bebidas adoçadas, que vem aumentando consideravelmente entre crianças, né, a exposição, né, ao consumo de refrigerantes por crianças, incluindo crianças de menores de dois anos, que nem deveriam estar consumindo, né, alimentos com açúcar ou adoçados artificialmente, o aumento aí desse consumo de refrigerantes entre adultos, adolescentes e, por vezes, em idosos. E aí, associado a esse cenário alimentar-nutricional de crescente do excesso de peso, da obesidade, do consumo de alimentos ultraprocessados, a gente tem todo o contexto, né, da pandemia de Covid-19, que ao longo desses últimos dois anos, trouxe para a gente aí, desde a suspensão das aulas presenciais, que afetou em relação ao acesso à alimentação escolar, nesse período de suspensão das aulas presenciais. A questão do distanciamento social acabou ocasionando o fechamento dos serviços não essenciais e trazendo consigo a redução da renda, né, prejuízos da renda das famílias, que, de alguma forma, facilitou ou acabou acarretando no aumento da insegurança alimentar-nutricional, né, com a diminuição do acesso aos alimentos e da qualidade desses alimentos pelas famílias brasileiras. Então, nesse cenário de contexto da pandemia, a gente pôde observar um agravamento da situação que nós chamamos de dupla carga de má nutrição. Por um lado, a crescente da obesidade, do excesso de peso da obesidade, mas também um agravamento da situação de desnutrição, né, que foi muito, de maneira, que atingiu muito fortemente, especialmente as famílias de mais baixa renda do nosso país. Nesse cenário de dupla carga de má nutrição e de monitoramento da situação alimentar-nutricional da população brasileira, a gente tem aí que destacar o papel da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, da PINAM, que tem como propósito também a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar-nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela foi estabelecida na portaria 2715 de 2011, e aí ela é dividida, ela é organizada em diretrizes, e dentre essas diretrizes, né, dentre essas nove diretrizes da PINAM, a gente tem aí a terceira diretriz, que é a diretriz de vigilância alimentar-nutricional, que é na SEGAN, dentro do Ministério da Saúde, o que nós costumamos trabalhar é com essa vigilância alimentar-nutricional ampliada, né, que é observar, né, de maneira simplificada, o que que significa vigilância alimentar-nutricional? A gente trabalha nessa, nesse conjunto de evidências, para que possa, para que nós possamos ter uma descrição contínua e predizer tendências nas condições de alimentação e nutrição da população, e acompanhar também, identificar fatores determinantes desse estado nutricional, o estado alimentar-nutricional. E aí, a gente trabalha aí com essa vigilância alimentar-nutricional ampliada. O que que significa isso, né, é concatenar aí a vigilância alimentar-nutricional que ocorre nos serviços de saúde, né, nos serviços de saúde da atenção primária saúde, né, na unidade básica de saúde de cada um dos territórios, né, associada aos dados provenientes dos inquéritos populacionais, associado ainda aos dados de outros sistemas de informação. E aí, é fazer um trabalho mesmo de organização dessas diversas fontes de dados que vão desde o próprio SISVAM, do SISAB, do sistema de gestão do programa Bolsa Família, que atualmente é o programa Auxílio Brasil, né, até mesmo os dados que são provenientes de estudos locais, né, essa vertente aí que a gente tem, que é de fomento e acesso à produção científica. Então, é organizar de maneira sistemática essas diversas fontes de dados dos inquéritos, né, do Enani, do Vigitel, da POF, da Pense, dos diversos estudos, né, sejam esses de abrangência nacional ou mais local, estaduais ou municipais, assim como os dados de sistemas de informação. E aí, a gente está falando de dados do sistema de informação de mortalidade, do sistema de informação de nascidos vivos, né, os dados, outras informações do próprio sistema de informação em saúde para atenção básica, o SISAB. Então, como é que a gente consegue organizar as diversas fontes de dados, né, desses diversos sistemas, desses diversos indicadores, para ter um olhar cada vez mais sobre cada detalhe, né, da saúde e nutrição da população de cada território. Trazendo aqui um pouquinho dos dados que a gente observa pelo SISVAM, né, pelo sistema de gestão das informações da Vigilância Alimentar e Nutricional, a gente teve, por exemplo, ano passado, um ano ainda, né, que a gente tem limitação por conta ainda da pandemia de Covid-19, mas a gente teve aí mais de 29 milhões de pessoas que tiveram peso e altura feridos, né, com dados dentro do SISVAM. Uma cobertura nacional de 15%. Se a gente for observar antes da pandemia, em 2019, a gente tinha mais de 30 milhões de pessoas com peso e altura feridos. Então, a gente já tá aí retomando, né, ao mesmo patamar que a gente tinha antes da pandemia, que foi um período, né, de maior isolamento social e tudo mais. Então, isso para o resultado nutricional, né, é pensar que mais de 29 milhões de pessoas tiveram peso e altura feridos, uma cobertura de 15%. E para avaliação do consumo alimentar, a gente teve aí, dado preliminar ainda, mas a gente teve aí cerca de 1,5 a 1 milhão e meio de pessoas com avaliação de consumo alimentar. Uma cobertura menos de 1%, mas que para a gente é algo que é muito valioso, né, são dados provenientes dos serviços de atenção primária saúde, são dados provenientes dos atendimentos realizados nas unidades básicas de saúde ou em outras estratégias de saúde do território, né, vinculados ao programa Saúde na Escola, vinculados ao programa Bolsa Família, atual programa Auxílio Brasil, né, então a partir de cada um desses atendimentos que ocorre dentro da atenção primária, seja eles, né, e aí eu vou falar mais um pouquinho à frente como é que isso acontece, seja eles a partir do programa, né, Auxílio Brasil, seja ele a partir do próprio ESUS, todos eles vão culminar aí nesse SISVAM, nesse sistema que a gente vai ter aí o cenário epidemiológico, né, o cenário alimentar e nutricional de cada pessoa atendida na unidade básica de saúde. E aqui só para destacar, né, as principais publicações que nós temos hoje em relação à vigilância alimentar e nutricional, esse livrinho verdinho aqui, o marco de referência da vigilância alimentar e nutricional na atenção básica, e esse livro é laranja, com orientações para avaliação dos marcadores de consumo alimentar na atenção básica. Mas em breve teremos outros materiais que são divulgados no site do Ministério da Saúde. Bom, dentro da vigilância alimentar e nutricional, a gente trabalha nesse ciclo, com esse ciclo, que é o ciclo de gestão e produção do cuidado. No âmbito individual, né, que é esse ciclo aqui menorzinho, mais interno, a gente tem aí a coleta de dados e produção de informações. Então, pensar aqui, vamos pensar num atendimento individual, né, numa consulta. Então, naquele momento que está sendo realizada uma consulta, alguns dados são necessários para que possam, né, alguns dados, no caso aqui, especialmente falando de antropometria ou marcadores de consumo, eles são coletados em cima desses dados de peso, altura, né, e marcadores de consumo, né, consumo de alimentos do dia anterior a essa avaliação, a gente parte para essa outra fase aqui, que é de análise e decisão, né, eu vou analisar esse conjunto de dados, a partir do peso, altura, sexo, idade da pessoa, eu posso fazer a classificação do IMC, se for criança ou adolescente, IMC para a idade, se for um adulto, simplesmente o cálculo do IMC direto, né, se for um idoso, adotar a referência, né, a devida referência para a classificação do estado nutricional do idoso a partir do IMC, e se for gestante, adotar a classificação da gestante segundo semana gestacional. Então, a partir desses dados coletados, se faz uma análise e pressupõe-se que cada profissional de saúde decida, né, que atitude tomar diante desses dados que foram coletados, diante dessas informações sobre o estado nutricional e o consumo alimentar. Ah, mas então eu estou falando aí que isso cabe somente ao nutricionista? Não. O próprio marco de referência da Havana Atenção Básica traz isso, né, todo profissional que atua na equipe de atenção básica, né, que atua na atenção primária saúde, pode estar realizando essas ações de vigilância alimentar e nutricional. Por quê? Os dados de peso e altura são dados que rotineiramente são obtidos nas consultas, são obtidos nos atendimentos realizados na atenção primária, né. E em relação ao consumo alimentar, a gente tem um roteiro, né, o Ministério da Saúde, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, traz um roteiro que é um formulário de marcadores de consumo alimentar, todos baseados no Guia Alimentar para a População Brasileira, né. Então, nesses documentos que eu apontei, que eu apresentei, né, anteriormente, no slide anterior, né, esse documento laranja, ele traz as orientações para avaliação de cada um dos marcadores, mas são, né, orientações todas baseadas no Guia Alimentar para a População Brasileira, que tem aí como, né, regra de ouro, né, fazer os alimentos in natura e imunamente processados à base da alimentação e evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, tudo vai em cima dessas orientações, dessa regra de ouro do Guia Alimentar para a População Brasileira. E aí, eu chego nessa fase de ação, né, de orientar essa pessoa que está sendo atendida a que conduta, que, né, ações ela deve tomar em relação à sua, né, alimentação, em relação ao seu estado nutricional. E aí, depois, a gente entra nessa fase de avaliação, que geralmente é aquela questão de retornar daqui a tanto tempo para que isso possa ser, né, revisto e tudo mais. Isso no âmbito individual. No âmbito coletivo, eu estou falando daquela população daquele território, eu estou falando daquela população do município, e que cabe a definição de ações, né, e avaliação desse processo, né, de reavaliação do processo de cuidado no âmbito coletivo, que vão das ações desde uma campanha de saúde até mesmo uma nova oferta de cuidado promovida por cada equipe de atenção primária, né. E aí, a gente trabalha nessa lógica do porquê fazer a van. Acho que a primeira grande premissa da vigilância alimentar e nutricional, da própria vigilância em saúde, que tem sua base na vigilância em saúde, é que a informação gere uma ação, né, que a informação gere uma perspectiva tanto de cuidado como de gestão em saúde. Então, a premissa é que as informações produzidas a partir das práticas da vigilância em saúde, elas possam, né, fornecer ferramentas e subsítios para os profissionais e gestores no aprimoramento e definição de ferramentas e dispositivos de gestão do cuidado. Então, aqui, o meu ponto de partida é falar da vigilância na atenção primária em saúde, na vigilância alimentar e nutricional para a promoção da saúde, né. O grande foco da vigilância alimentar e nutricional estar na atenção primária é para a promoção da saúde, né. Mas a gente pode pensar nessa questão da vigilância alimentar e nutricional em todos os pontos da rede de atenção à saúde. E no Como Fazer Havan, destrinchando um pouquinho, né, do ciclo de gestão e produção do cuidado, a gente vai, nessa primeira etapa do ciclo, na etapa de coleta e produção de informações. Então, pensar no atendimento, seja ele na unidade básica de saúde, né, numa ação realizada dentro da escola, numa ação realizada na creche ou no domicílio, é pensar que esse atendimento, ele deve ser um momento privilegiado para a prática de vigilância em saúde, seja para a coleta de dados de antropometria, para a coleta de marcadores do consumo alimentar, ou ainda para a avaliação de hábitos e tradições alimentares, né, avaliação dos locais de produção, distribuição e comercialização de alimentos, e fazer os devidos registros, né. O que a gente pede a nível nacional é que sejam coletados dados de peso e altura, né, isso para qualquer pessoa, de qualquer idade, mas aí tem o detalhamento, né, de acordo com a faixa etária, né, por exemplo, para crianças menores de dois anos, a gente avalia também, né, na consulta de puricultura, também se faz avaliação do perímetro cefálico, né, no caso de adultos, se faz avaliação da circunferência da cintura, no caso de idosos, se faz avaliação também do perímetro da panturrilha, né, então a gente tem aí, em relação à antropometria, os chaves, peso e altura, mas tem algumas, alguns detalhes que a gente tem que ver para cada fase do ciclo da vida, né, fase do ciclo da vida ou evento de vida, no caso da gestação. Para os marcadores do consumo alimentar, a gente, eu vou mostrar mais à frente, mas a gente tem aí, questões chaves para cada fase, né, cada período da vida, né, para crianças menores de seis meses, para crianças de seis a vinte e três meses, e para os indivíduos com dois anos ou mais, que aí inclui crianças a partir dos dois anos, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Mas esses outros pontos, hábitos e tradições alimentares, né, às vezes tabus alimentares, né, em relação à avaliação aos locais de produção, distribuição, comercialização de alimentos, são questões que a gente não exige o registro em sistemas de saúde, informação em saúde, né, mas são informações importantes, são informações relevantes para estar registrando no prontuário daquele cidadão, né, saber ali a questão, até mesmo de, da aquisição dos alimentos, se é por doação, se é por, pela própria renda, né, são informações interessantes para a gente estar acompanhando no atendimento individual. Em relação à análise e decisão, né, que é o outro, é o item seguinte, a coleta de dados, a gente tem que pensar que as informações produzidas, elas devem basar o, a melhor estratégia de cuidado, né, o desenvolvimento de uma estratégia política individualizada, né, um cuidado individualizado, mas também o desenvolvimento de uma estratégia política a nível distrital, a nível, né, mais macro, né, a nível daquela unidade básica de saúde, daquele, daquela região administrativa, ou mesmo do Distrito Federal. Então, nesse processo de análise e decisão, pensando de uma maneira mais coletiva, é interessante que os profissionais da equipe de atenção primária e saúde, eles se integram ao processo para discutir as melhores ofertas de cuidado, a decidirem o cuidado compartilhado, decidirem as ações que deveriam ser tomadas pela equipe de saúde. Nessa lógica da análise e decisão, eu até compartilho aqui com vocês exemplos de municípios que a gente tem, né, que a gente tem o dentista tratando, né, da importância de não consumir tantos ultraprocessados, né, balinhas, sorvetes, né, produtos, né, que tem na sua base, né, um alto teor de açúcar, gordura, sódio, né, que vai ser algo que, a restrição desses tipos de alimentos vai ser benéfica, tanto para a questão da saúde bucal, quanto da saúde, né, do estado nutricional de cada um, né, quando a gente fala que é importante que todos os profissionais da atenção básica, né, da equipe, interajam entre si, integrem esse processo, né, façam parte dessas etapas do ciclo de gestão e produção do cuidado, é muito nesse sentido, né, a limitação, a restrição do consumo, né, a redução do consumo de alimentos ultraprocessados, ela vai ser benéfica, tanto para a questão da saúde, né, de determinado profissional, né, como o dentista, como para o nutricionista, quanto para o médico de família, né. Na etapa de ação, a gente, é, pressupõe, né, que após a decisão quanto ao cuidado ser ofertado, com base na análise do estado nutricional, dos marcadores de consumo alimentar, chega na fase de implementar as ações que podem ser direcionadas, seja para aquele indivíduo que está sendo assistido, né, que está tendo ali aquela consulta, aquele atendimento individual, como para as famílias, para as famílias, ou para a comunidade. E aí, o próprio marco de referência da Havana Atenção Básica, traz aí alguns exemplos, né, de ações que podem ser tomadas, né, tanto no âmbito individual, quanto no âmbito coletivo, que vão desde do, do, do convite desse cidadão para participar de um grupo terapêutico, né, de uma consulta compartilhada, até mesmo a questão de ações, de estímulo dessa comunidade, para o consumo de alimentos inaturamente processados, como a questão dos estímulos a hortas comunitárias, mas o estímulo a promoção de ações de educação alimentar e nutricional, ou incentivo às práticas corporais, e atividade física no território. E aí, a gente entra na última etapa, que é a etapa de avaliação, né, a gente, a partir do, do acompanhamento dos indicadores, sejam eles de cobertura, né, indicadores de processo, como os de cobertura do acompanhamento do estado nutricional, cobertura do acompanhamento dos marcadores de consumo alimentar, como até mesmo a avaliação das prevalências de desnutrição, prevalência de excesso de peso, prevalência de obesidade, né, como é que está a situação de excesso de peso entre crianças menores de 5 anos no DF? Como é que está a situação da obesidade em adultos? E em idosos? Será que eu tenho, será que o meu problema com os idosos no Distrito Federal é mais relacionado à desnutrição, né, a baixo peso, ou desnutrição, ou ele é mais problemático em relação ao sobrepeso, né? Como é que está em relação à internação dos idosos no Distrito Federal? Quais são as principais causas de internação de idosos e em crianças e os adolescentes? Então, observar os indicadores, não somente relacionados a estado nutricional, que são os que são obtidos pelo SISVAM, como os indicadores de consumo alimentar, mas também observar os dados, né, os indicadores em saúde de outros sistemas de informação, como sistemas de informações hospitalares, né, observar aí os diversos indicadores que são disponíveis nos distintos sistemas de informação em saúde. E aí, entrando em relação ao SISVAM propriamente dito, a gente traz que o sistema de, o SISVAM, ele é o sistema de gestão das informações de vigilância alimentar e nutricional, e ele tem dois módulos específicos, que é o módulo de estado nutricional e o módulo de consumo alimentar. O módulo de estado nutricional, a gente vai ter o registro de dados antropométricos. Quais são esses dados antropométricos? Que eu mencionei anteriormente, né, os principais, peso e altura. Para adultos, a gente tem aí o registro da circunferência da cintura, e para idosos, né, para os idosos, pessoas com 60 anos ou mais, a gente tem aí também o campo de perímetro da panturrilha. Em relação ao módulo de marcadores do consumo alimentar, a gente trabalha, né, o SISVAM trabalha basicamente com registros de marcadores de consumo alimentar com base nos alimentos consumidos no dia anterior à avaliação, né, e comportamentos que se relacionam à alimentação saudável ou não saudável. Que tipos de comportamentos? Basicamente são duas perguntinhas, né, o hábito de consumir refeições assistindo TV, mexendo no tablet ou celular, e a questão do costume, né, o hábito de quase as refeições que costuma realizar, né, café da manhã, almoço, né, jantar, ceia, lanches, então são esses registros. Para ter acesso ao SISVAM, a gente tem que pensar que esse sistema, ele tem dois módulos de acesso, basicamente, o acesso público e o acesso restrito, né, o acesso restrito, ele ocorre pela plataforma e-gestor, né, e para ter acesso ao e-gestor, né, é o mesmo acesso que a gente tem aos diversos programas da atenção primária, né, o e-gestor AB, ou o e-gestor atenção básica, né, ele, o e-gestor atenção básica é uma plataforma web para o gerenciamento dos cadastros de acesso e perfis dos sistemas de atenção básica, né, então a gente tem aí, a partir do e-gestor, acesso aos diversos programas, seja ele relacionado ao e-sus, ao SISVAM, ao programa Auxílio Brasil, né, então ele tem, basicamente, ali um gerenciador de cadastros para os diversos sistemas que temos disponíveis na atenção primária. E aí, né, tem sempre essa lógica do acesso público e do acesso restrito. O acesso restrito deve ocorrer através da utilização de usuário e senha, e o acesso público são informações gerais que, né, geralmente são agrupadas por município. E aí, como é que é a lógica do e-gestor, né, o primeiro acesso para o município, né, ele ocorre a nível de CNPJ por meio do Fundo Municipal de Saúde ou Fundo Estadual de Saúde para que ocorra o cadastro de gestores municipais ou gestores estaduais. E aí, esses gestores estaduais, né, e municipais que foram cadastrados a partir desse CNPJ como representantes do município ou do Estado, eles ficam responsáveis por cadastrar os técnicos, né, cadastrar os respectivos CPFs. E aí, essas pessoas individualmente, né, elas acessam sistemas e podem cadastrar e cadastrar outros técnicos e ter acesso ao sistema que foi designado para ela. O acesso por pessoa física, né, a gente tem que pensar, por exemplo, ah, eu quero me cadastrar no SISVAM. Posso? Pode. Desde que esse gestor de atenção básica que cadastrou um gestor do programa, né, do SISVAM, cadastre você. Então, essa lógica do cadastro de pessoa física, ele ocorre sempre pelo gestor desse programa. Para ter acesso ao SISVAM, o gestor do programa, o gestor do SISVAM no Distrito Federal, ele deve cadastrar outros usuários. E quem é esse usuário que pode ser cadastrado? Pessoas que diretamente trabalham, no caso do SISVAM, pessoas que diretamente trabalham com essa agenda, né, agenda de vigilância alimentar e nutricional aqui no Distrito Federal e que seja do setor saúde. Então, para ter primeiro acesso ao gestor atenção primária, atenção básica, a gente faz aí pelo CPF e Sênia, caso a gente não, a pessoa não lembre se tem, se é cadastrada no registor e tudo mais, ela pode clicar nessa opção Esqueci Minha Senha e tem a explicação também, caso ela não tenha usuário e senha, explicação de como ela consegue acessar o sistema. Para recuperar a senha, é sempre a lógica de inserir, né, o CPF para que essa senha, esse link, né, de acesso, essa senha de acesso, esse código seja enviado para o e-mail cadastrado no, na primeira vez aí que foi feito o cadastro dessa pessoa. Ocorre muito da, de por não acessar os sistemas dentro da plataforma gestor daquele determinado sistema, a pessoa ficar com inatividade por mais de 90 dias. Então, assim, a pessoa que ficou mais de 90 dias sem acessar determinado sistema, determinado programa e tudo mais, automaticamente o cadastro dela fica inativado e aí aparece isso quando ela vai tentar acessar. E aí a reativação desse cadastro ela pode ser feita pelo próprio gestor do município ou do estado ou aqui no caso do Distrito Federal. Então, em relação a essa parte de acesso restrito ao SISVAM, ao sistema. Voltando aqui sobre esse sistema, esse SISVAM que ele faz a gestão das informações da vigilância alimentar e nutricional, é importante destacar que o SISVAM ele tem interface, né, ele tem, ele traz os dados que são cadastrados diretamente, inseridos diretamente nele, né, a partir dele, a partir do SISVAM, mas é interessante destacar que ele também traz os dados que foram inseridos pelo sistema de gestão do programa Auxílio Brasil na Saúde e pelo ESUS APS, né, então vamos lá. Eu tenho os dados no SISVAM das pessoas, dos beneficiários do programa Auxílio Brasil antigo Bolsa Família e também tem os dados do ESUS, né, e aí nesse caso, só voltar aqui, nesse caso, né, pode vir aquela perguntinha básica, ah, mas se eu uso o ESUS, eu já uso o ESUS, preciso ter acesso ao SISVAM? Preciso acessar e registrar também pelo SISVAM? Não. Se na Unidade Básica de Saúde já utiliza o ESUS APS, não há necessidade de inserir o mesmo dado que foi inserido pelo ESUS dentro do SISVAM. Não há necessidade de fazer uma dupla digitação, basta utilizar corretamente, fazer a inserção, o registro dos dados via ESUS e acompanhar se essa integração, né, se esses dados que foram digitados pelo ESUS estão realmente aparecendo no SISVAM. Quando a gente fala de integração, né, a gente tem que ter alguma, tem algumas questões que elas têm que ficar melhor elucidadas, né, em relação à integração do ESUS, né, do SISVAM com o Programa Auxílio Brasil, o que que a gente tem? No final de cada vigência, né, os dados do Programa Auxílio Brasil, antigo PBF, né, ou Programa Bolsa Família, eles migram para o SISVAM. Então, a gente tem, né, temos atualmente dados de antropometria, né, que são os dados de estado nutricional de todas as pessoas que foram acompanhadas a partir do Programa Bolsa Família desde 2008, né, todos esses dados, né, a gente sabe que o Programa Bolsa Família está aí desde 2004, mas os dados, né, de estado nutricional dentro do SISVAM organizados ano a ano estão disponíveis a partir de 2008. Então, a gente tem dados de todas as pessoas acompanhadas a cada ano, 2008 até os dias atuais, né. que eles migram no final de cada vigência, primeira e segunda vigência do programa. Em relação à integração do SISVAM com o SISAB ou com o ESUS Atenção Primária Saúde, como é que ocorre essa integração, né, os dados do ESUS, eles são enviados pelas equipes de atenção primária, né, para a base do SISAB, conforme o cronograma de envio que é estabelecido ano a ano. Quando esses dados são enviados para a base do SISAB, eles passam por análises de consistência, que são análises de consistência do próprio SISAB, né, em geral, quais são essas análises? Se aquele CNS, né, o cartão nacional de saúde do profissional de saúde está registrado adequadamente, se aquele profissional de saúde, ele faz parte daquela equipe, se está de acordo, né, o cartão nacional de saúde daquele profissional que foi responsável pela inserção do dado, se está de acordo com o código INE, então, são feitos esses batimentos que são da própria base do CNES, né, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e desses profissionais de saúde. Então, são feitas essas validações, essas análises de consistência. E aí, depois que passam por todas essas análises de consistência da própria base do SESAB, o Ministério da Saúde, né, no caso, a Coordenação Geral de Informação da Atenção Primária, né, que fica lá dentro do Ministério, vai aplicar as regras de negócio para incorporar os dados de interesse para o SISVAM. E como eu falei anteriormente, o SISVAM, ele tem o módulo de estado nutricional e o módulo de consumo alimentar. Então, os dados de interesse basicamente são dados antropométricos e das fichas de marcadores de consumo alimentar. Então, considerando as fichas de atendimento individual, atividade coletiva, visita domiciliar e de marcadores de consumo alimentar, esses dados dessas fichas, eles vão integrar a base do SISVAM. Esses dados das fichas do ESUS vão integrar a base do SISVAM. E aí, a gente tem um cronograma que ele é atualizado, como eu falei anteriormente, ele é atualizado anualmente. Então, o Ministério da Saúde lança a normativa que prevê o cronograma de envio de dados do ESUS para o SISAB e os prazos vencem sempre no décimo dia útil do mês subsequente. Então, como é que é isso? A gente teve aí que a competência de janeiro de 2022, qual é a competência de janeiro de 2022? Foram todos os atendimentos realizados do dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro de 2022. Então, a data limite para o envio de dados da competência de janeiro foi 14 de fevereiro, foi o décimo dia útil do mês subsequente. Então, 14 de fevereiro foi o dia, o prazo data limite para o envio da competência de janeiro. Só que tem uma mais, uma questãozinha a mais. Além desse prazo do décimo dia útil, as equipes podem também enviar dados com atraso, dados retroativos. Qual é esse prazo para dados retroativos? é até quatro meses. Ou seja, dados dos atendimentos realizados do dia 1º ao dia 31 de janeiro, cada equipe de saúde pode enviar dados complementares dessa competência de janeiro desse ano até junho desse ano. A data provável para a integração do SISAB ao SISVAN, a data provável que essas informações de peso, altura e marcadores de consumo que foram alimentados via ESUS, a data provável de começarem a fazer parte do SISVAN é a partir, foi no caso, a partir de março de 2022. Por quê? A data limite de envio foi 14 de fevereiro. Quando as equipes enviam esses dados até o décimo dia útil do mês subsequente, esses dados precisam passar por análises de consistência, que a previsão tivesse ocorrido até o final do mês de fevereiro. Então, a partir de março de 2022 começaram a integrar os dados da primeira competência do ano de 2022. e assim sucessivamente. Então, esse quadrinho estabelece quando esse dado vai estar disponível. E por que é importante a gente acompanhar esse quadro? É porque às vezes a gente está ali fazendo, a gente já está aqui já em abril, está fazendo um atendimento hoje e vai olhar o relatório do SISVAN e a gente pensa, poxa, mas eu fiz, vou chutar aqui, fiz 10 atendimentos, alimentei uma ficha inteira com dados antropométricos, uma ficha de atendimento individual com registro de 10 pessoas, identifiquei tudo direitinho e eu vou lá no SISVAN, eu não vejo esses 10 a mais que eu fiz, por que a gente não vê? Não vai ver ainda, nesse mês de abril, porque primeiro, esses dados podem ainda não ter sido enviados, porque há uma data limite para envio, que é 13 de maio, que é o décimo dia útil, e os dados, eles vão começar a ser incorporados no SISVAN a partir de junho de 2022 e pode ser que eu não envie tudo até dia 13 de maio, pode ser que eu não tenha conseguido digitar tudo, só registre uma parte, só digite uma parte, então, esses dados, eles podem ser enviados até setembro, para poder fazer parte do SISVAN. Então, é basicamente isso que eu queria apresentar em relação a esse quadro, que é uma dúvida muito frequente em relação a esse registro no ESUS e acompanhamento dessa integração com o SISVAN. Dentro das fichas do ESUS, a gente tem aí a ficha de atendimento individual, atividade coletiva, visita domiciliar e territorial, e a ficha de marcadores de consumo alimentar. E aqui são as observações, são os destaques, o que está destacado em vermelhinho são os dados que são essenciais para integrar junto ao SISVAN. Então, quais são esses dados? CNS do profissional, CBO, QNES, código INI, que são as informações basicamente, que são as informações que passam por análise de consistência do SISAB. Data do acompanhamento, e aí parte para essa fase aqui que é do atendimento em si, que é do CNS do cidadão, ou seja, se eu inserir informações nutricionais, como exemplo, peso e altura, mas não informar um CNS do cidadão válido ou deixar em branco mesmo, essas informações de peso e altura elas não migram para o SISVAN. Então, só migra para o SISVAN os dados individualizados com a informação correta de CNS ou CPF. E aí as outras informações que estão com asterisco, todos esses dados, gente, que estão marcados com asterisco nas fichas são dados obrigatórios. Então, são dados que passam por análise de consistência. Está aqui turno, data de nascimento, sexo, local de atendimento. E aí para o SISVAN o que interessa? Peso, altura, no caso de gestante e a data da última menstruação. E aí eu ressalto aqui que a única ficha que deve ser utilizada para o registro de dados antropométricos de gestantes tem que ser a ficha de atendimento individual, porque ela é a única que traz além do campo de peso e altura, o dado da data da última menstruação. Indo para a ficha de visita domiciliar e territorial, a gente também tem aí essa parte do cabeçalho, que é a identificação do CNS do profissional, CBO, Kinez, INE e a data de acompanhamento. E aí tem o CNS ou CPF do cidadão. E aí no finalzinho da ficha a gente tem aí o campo de peso e altura, que ele está destacado no campo de antropometria. Só que nessa ficha de visita domiciliar e territorial a gente não tem o dado da data da última menstruação. por isso que apesar de ter o campo de peso e altura nessa ficha de visita domiciliar e territorial, nós não recomendamos que ela seja utilizada para o caso de gestante. E ela tem uma restrição. A ficha de visita domiciliar é muito utilizada pelos agentes comunitários de saúde. Então, se for realizado um atendimento por um profissional de nível superior no domicílio, eu tenho que utilizar a ficha de atendimento individual. Independente sendo gestante, idoso ou qualquer outra fase do curso da vida. Destaco ainda, só voltando aqui em relação a ficha de atendimento individual, para o campo de problema ou condição avaliada. Caso essa ficha de atendimento individual ou mesmo quando eu estiver utilizando o PEC, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, caso lá no PEC eu registro peso e altura, mas essa pessoa não passe por um atendimento, por um profissional de nível superior, que vá evoluir para a marcação desse problema ou condição avaliada, ou registrar o CID ou o CIAP, esse dado de peso e altura, ele não vai ser um dado válido, ele não vai migrar para o CISVAM, ou seja, quando eu te fizer, tanto quando eu estiver utilizando o CDS, que eu estiver registrando a partir da ficha de atendimento individual, ou se eu estiver realizando esse atendimento via Prontuário Eletrônico do Cidadão, o PEC do ESUS, se eu registrar somente peso e altura e não fazer a evolução desse paciente, desse cidadão, eu não vou ter esses dados registrados, esses dados que são os dados essenciais para ser uma ficha válida, que é com todos esses dados que estão marcados com asterisco, para o caso aqui, problema ou condição avaliada e também a evolução desse paciente, eu não tenho esses dados, esses dados não vão compor a base de dados do SISVAM, eles vão estar na base do SISVAM, mas não serão dados válidos para o SISVAM, porque ele não tem ali a premissa de ser uma ficha válida dentro do SISVAM. Em relação a ficha de atividade coletiva, a gente tem a obrigatoriedade desses dados, né, do profissional, CBOC, EZIN, e a data do acompanhamento, e para o registro de antropometria, eu tenho que marcar a opção atividade número 6, né, que corresponde à avaliação ou procedimento coletivo. Depois, tem que marcar a opção 01, né, que diz respeito à antropometria. E no verso da ficha de atividade coletiva, eu tenho a possibilidade de identificar o CNS ou CPF do cidadão, a data de nascimento, sexo, e os dados de peso e altura, né, então, são as informações básicas. Ah, mas eu estou fazendo um exemplo, eu estou fazendo uma atividade coletiva na escola, e aí, tem uma das estudantes e está grávida, né, eu não devo utilizar essa ficha de atendimento de atividade coletiva para o registro dessa gestante, porque eu não tenho a possibilidade de marcar, de registrar, de identificar que ela é uma uma gestante. Então, se eu registrar o peso e altura e não não identificar, né, não discriminar que a data da última menstruação, essa adolescente ou essa adulta que esteja grávida, ela vai entrar com uma mulher, né, com peso e altura e vai ser utilizada a classificação normal de adulto ou de adolescente, sem considerar o evento, né, a gravidez que ela está no momento. Por fim, né, das fichas do ESUS, a gente tem aí a ficha de marcadores do consumo alimentar, que a gente tem aí questões, né, a ficha é uma folha inteira, né, mas aí temos questões específicas para cada faixa etária. Então, no primeiro bloco a gente tem as questões específicas para crianças menores de seis meses, né, no outro bloco a gente vai ter aí questões específicas para crianças de seis a a vinte e três meses, né, e no último bloco, né, crianças com dois anos ou mais, adolescentes, adultos, gestantes e idosos, né, então a gente consegue monitorar aí a partir dos dois anos todos esses marcadores do consumo alimentar saudável ou não saudável. O questionário maior, né, o conjunto de questões mais longo é para crianças de seis a vinte e três meses, né, e a gente tem que ter sempre aquela premissa. Para crianças menores de seis meses, o que que os guias alimentares brasileiros recomendam, né, que a criança seja amamentada exclusivamente até os seis meses de idade, né, e de maneira complementar, né, a partir do sexto mês de vida, ou seja, antes de seis meses, né, de zero a seis meses, a criança vai ser amamentada exclusivamente ao seio materno. E, a partir de seis meses, ela continua sendo amamentada, mas ela é, tem que fazer, tem que passar pela introdução da alimentação complementar, né, então, adotar para essa criança o guia alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos. E aí, a grande preocupação nessa faixa etária de seis a vinte e três meses, a nível nacional, a nossa grande preocupação é em relação à anemia por deficiência de ferro e a hipovitaminose A. Por isso que a gente tem aí nesse formulário, nesse conjunto de questões, né, nesse conjunto de perguntas, a gente tem questões relacionadas ao consumo de alimentos ricos em vitamina A, como os folhosos, os verdes escuros e os vegetais ou frutas de couro alaranjada, né, e também temos aí, como tem um histórico aí de maior inserção na alimentação infantil de alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote, biscoitos ou bolachas, doces ou salgadas, né, então se faz esse conjunto de perguntas. Então, só para a gente sistematizar um pouquinho esse caminho dos dados até o CISAB, né, considerando que a grande recomendação atual é que os dados sejam inseridos via SUS, seja via CDS, seja via prontuário eletrônico do cidadão, via PEC, né, como é que esse caminho dos dados até o CISAB? As fichas, né, caso a unidade básica de saúde, né, caso o município, né, o CDS, esse CDS, né, essa ficha, essas fichas, né, elas são digitadas a partir de um PEC, de um sistema PEC, né, seja na própria unidade básica de saúde ou numa região de saúde, e aí, a partir desse PEC, esse dado passa a compor, né, ele é enviado para um centralizador nacional, diretamente, para o centralizador do Distrito Federal, para o centralizador nacional, ou é sistematizado num centralizador municipal ou distrital, né, e daí ele passa a compor a base de dados do CISAB, enviado para a base nacional do CISAB e passa a incorporar aí os dados dos municípios, né, estados e Distrito Federal. Esses dados, né, depois que faz toda aquela análise de consistência, que foi falado anteriormente, toda a análise de consistência para o CISVAM, esses dados, eles são acessados publicamente, né, por esse link que está aqui nessa lâmina, né, cisaps.saude.gov.br barra CISVAM. E aí, a carinha aqui do CISVAM, é, basicamente, esse campo que está destacado como relatórios públicos do CISVAM, a gente consegue ter acesso tanto aos relatórios de estado antricional, como aos de consumo alimentar, com filtros específicos por ano, mês, né, eu posso agrupar o dado por Brasil, região, né, as macro-regiões brasileiras, estado ou município, vai até município. E aí, eu seleciono aqui fases da vida, os sexos de interesse e os acompanhamentos registrados via via CISVAM, via CISVAM, Auxílio Brasil, né, ou eu faço esse, esse, esse combo que é o acompanhamento todos. A gente sempre recomenda que se utilize todos os registros, independente de onde ele foi registrado. porque o que que acontece? Digamos que no município ele faça a digitação do mesmo indivíduo, da mesma pessoa, pelo sistema do programa Auxílio Brasil e pelo ESSUS APS. Esse dado, ele vai ser observado aqui no CISVAM, quando eu coloco todos, ele vai considerar o dado mais atual, independente do sistema de origem, do sistema que foi registrado, do sistema que ele foi digitado. Por quê? Dentro do CISVAM, a gente contabiliza os dados nutricionais por pessoa, né, por cartão nacional de saúde. Então, a gente não tem o risco de ter duplicidade de registro do acompanhamento nutricional. Aqui também, dentro dos relatórios de produção, nós temos os dados, né, de consolidados de acompanhamento, né, que são os dados de cobertura do estado nutricional. Aí, a gente tem aí esse histórico de 2015 a 2020, né, por que que não é desde 2008, igual ao de estado nutricional? Porque em 2015, nós tivemos a alteração do formulário de marcadores de consumo. Em 2015, nós tivemos a incorporação do formulário de marcadores de consumo dentro do ESUS. E aí, na intenção de simplificar esse instrumento de avaliação do consumo na atenção primária, se fez uma atualização em 2015, então, a gente tem esse histórico a partir dessa data. Aqui também no site, né, no SISVAM, a gente tem vídeos, tutoriais, né, no caso de municípios que ainda tenham interesse de manter o registro via SISVAM, apesar de recomendarmos que seja feito pelo ESUS. E algumas questões que são muito, que são constantes, né, alguns questionamentos que vêm para a gente, né, aqui no Ministério da Saúde, em relação a esse número, essa questão é bem frequente, né, o número de pessoas acompanhadas e registradas no ESUS é menor do que o número que consta nos relatórios do SISVAM, né, quando isso acontece, né, desse número de pessoas acompanhadas no ESUS ser menor, né, do que consta nos relatórios do SISVAM, a gente tem que ter aí, é, lançar mão dos relatórios de validação do SISAB, né, esses relatórios de validação do SISAB são relatórios gerenciais dos dados enviados pelos municípios, né, pelas unidades da federação, e esse relatório identifica os dados recebidos e detalha a validação executada, ou seja, né, ah, eu tô olhando aqui no sistema e eu tenho um número bem menor do que eu realmente registrei, a gente sugere que verifique primeiro esses relatórios de validação, que por vezes aqueles dados, né, lá no Quines, eles estão desatualizados, né, o dado do profissional, a carga horária do profissional, né, a própria, o próprio estabelecimento de saúde tá irregular, então esse dado acaba sendo invalidado, toda essa produção daquele cartão nacional de saúde que tá, né, com pendência de documentação, de informação, acaba sendo invalidado para o CISAB e por ventura, né, por consequência para o CISVAM também. Em relação ao ESUS, né, como a gente preconiza que o registro dos dados seja feito a partir do ESUS, seja a CDS, né, que são as fichas de papel, ou pelo PEC, né, a gente recomenda que seja feito aí no caso de havendo necessidade, né, de algum suporte ao ESUS, que seja feito via esse endereço que tá aqui, né, do suporte, né, primeiro tem que ser feito um login, né, tem que ser feito um registro no portal de suporte, né, mas depois e acompanhar por lá, né, toda a evolução desse, do questionamento, da análise, né, que foi feita via esse canal do ESUS. E por fim, para concluir, nós temos aqui uma questão para ser falada sobre a vigilância alimentar na prática, né, a gente tem aí aspectos comuns sobre a coleta de dados em municípios com alta cobertura do SISVAM, que é principalmente pela coleta ser compreendida como parte da rotina de visitas domiciliares, geralmente a vigilância, ela é executada pelo agente comunitário de saúde, né, o acompanhamento é realizado junto às condicionalidades do Bolsa Família, atualmente, né, o programa Auxílio Brasil, e a gente tem aí maior frequência de acompanhamento de adultos e principalmente por ter uma interface aí com ações do programa Saúde da Escola, a gente tem visualizado um aumento do acompanhamento de adolescentes também, mas um dos desafios, né, que a gente observou na literatura, né, desses municípios com alta cobertura do SISVAM é a dificuldade da incorporação da vigilância alimentar nutricional na prática, na rotina da equipe de atenção primária, né, resistência de alguns profissionais, às vezes falta de equipamentos, né, e infelizmente até mesmo nesses municípios com alta cobertura a gente visualiza que as informações elas não são utilizadas continuamente nas ações de planejamento e avaliação. E aí a gente tem aí algumas recomendações para capacitação e entropometria na APS, né, de atividades, né, por estados, por municípios e distrito federal, né, que estão citadas aí na literatura, que dizem respeito às capacitações, que elas devem ser contínuas, cíclicas, né, que deve haver acompanhamento do trabalho desenvolvido pelas equipes, né, e o controle de qualidade na coleta de dados, né, que vai desde a avaliação se o equipamento está adequado, né, os equipamentos estão adequados, né, se esses dados eles estão sendo digitados de maneira correta, né, se estão sendo alimentados diretamente no sistema, se está havendo aí uma qualidade nessa coleta na hora da digitação, no atendimento, e aqui só para finalizar o Ministério da Saúde ele tem aí um recurso financeiro para a estruturação da vigilância alimentar e nutricional, né, com uma série de recursos que vêm sendo lançados, né, desde 2011, exclusivamente para a compra de equipamentos antropométricos, né, E aqui os materiais que a gente tem feito a partir dos dados do SISVAM, né, nós fizemos alguns documentos como atlas da obesidade infantil, documentos sobre a situação alimentar antropocional na população idosa, sobre o excesso de peso e obesidade na população adulta, né, todos eles estão disponíveis no site da ps.saude.gov.br E aqui também o portal da SAGE, né, que a gente tem aí alguns dados sobre o estado nutricional de crianças com a possibilidade de olhar mapas, gráficos e é isso. Obrigada e aqui os nossos contatos tanto da SEGAN, né, segan.saude.gov.br como diretamente do SISVAM, né, dessa Agenda de Vigilância Alimentar Nutricional na Atenção Básica do Ministério da Saúde. Obrigada.